E aí galera do YouTube, esse é mais um vídeo do meu canal e o vídeo de hoje é com o tema Pobre Foboqueiro! Lembrando gente, que não é para discriminar ninguém, o vídeo é apenas uma brincadeira Mas eu vou insistir em dizer, para vocês que não estão inscritos no meu canal, se inscrevam Clicando no botãozinho vermelho, logo aqui abaixo, deixe esse botãozinho cinza Talvez apareça o seu like nesse vídeo e também compartilhe o vídeo com todos os seus amigos Então vamos parar de enrolação e vamos para o vídeo! Meu Deus do céu! Eu não estou vendo não É verdade, mas é ele mesmo, é seu Tulião mesmo Mas aquela mulher não é dele não Meu Deus do céu, seu Tulião Tua rapariga, amiga tem que saber, Maria da Glória tem que saber disso É babado, se babado, queiju da hora Entra, Maria da Glória Meu Deus do céu, você me disse mulher, que qualquer hora que eu sou um babado Eu estou ligado para você mulher, você está dormindo na porta, mulher Misericórdia da Glória, porta mulher Ai, seu Tulião, sarrado Que que é, Lurdinha? Que que é, que que foi? Eu acho que não estou assim, Lurdinha Seu Tulião, Maria da Glória, seu Tulião, sabe? Sim, passou aqui agora mesmo, minha filha, como rapariga, sabe? Uma tribo horrorosa, feia, que só, hum, de dadão Como é que troca a mulher dele por uma rapariga daquela? Hein? Não O que? Seu Tulião? Ah, com a rapariga? Verdade, Lurdinha? Ai, Lurdinha Filha Não, eu demorei de atender até voltar, eu estava dormindo, filha Estava no sono perfeito aqui, você me acordou Mas, sim, novidade, novidade Meu Deus, e a mulher? Uma rapariga Seu Tulião? Sim, aquele, eu sei, aquele da esquina Meu Deus Certo Que absurdo, Lurdinha Que absurdo, Lurdinha Que absurdo, Lurdinha, com a rapariga, meu Deus Ai, mas sim Homem só muda de endereço É, e esse rapariga, minha filha Ele tinha um botequinho de nada, filhinha Um botequinho de nada Mas agora está vendo fluir o boteco do homem Aí a rapariga está mesmo que o urubu atrás dele Sim E a esposa? Ah Ah Não sabe Sempre é a última a saber Coitada, aqui está a gaiuda As mulheres Me conte tudo Não esqueça nada, Lurdinha Conta tudo, Lurdinha É É assim Só porque O boteco dele, ó Isso O progrediu Aí está assim Tá Ah, está chovendo Está Muita mulher Muita rapariga Na vida dele agora, né Pior que Cada um pior que a outra Só que é essa mesmo Misericórdia Filha De dar dor Quem está doido? Ninguém é doido, menino, meu macho Eu mato a cobra e mostro o pau Tá bom Passa bem, Maria Passa bem Luciana Estou ligando para te avisar Quem avisa amigo é, né Por isso Como eu sou sua amiga Eu vou te avisar, viu Seu esposo passou Viu Pela porta De Maria de Lourdes Viu Com uma rapariga Está te traindo É Quebra ela no pau Primeiro pega ela Quebra ela no pau Viu Porque ele vai para casa Ele vai para a sua casa E ela não Então pega a vagabunda E quebra todinha Depois você pega ele em casa Tá Vai lá Toma a torcida, amiga Tuleu, seu vagabundo É agora que eu vou te pegar você Com essa rapariga Que está me traindo Corre, corre, rápido Eu não te pego Eu não te pego Eu não te pego O que é isso?